Oi lacradores, oi lacradoras, vamos lacrar hoje? E no vídeo de hoje de lacrando com as teixeiras gente, eu vou ensinar vocês uma dica sensacional gente, como alisar o cabelo permanentemente é mentira isso? Não, não é mentira não gente, é verdade, como alisar o cabelo permanentemente você vai ficar com o cabelo liso gente, é de verdade esse vídeo, não é mentira não, esse bilhete é verdadeiro, não é mentiroso não como alisar o cabelo com um ingrediente, além de ser um ingrediente permanentemente fica ligadinho aqui que eu vou falar para vocês, só para vocês, vocês que acompanham o nosso canal aqui e antes disso, se vocês ficarem aqui de paraquedas, já dá aquele likezinho gente já, vocês não sabem o que é likezinho não gente, é aquele joinha, não é esse assim não, é sim, dá aquele joinha já se inscreva no canal, compartilhe, para com os amigos gente, indique nosso canal porque aqui as receitas são boas quanto de dicas para você, dicas bonitas, dicas de beleza, dicas de saúde, é aqui no nosso canal gente e aqui tem vários vídeos legais que vai ficar todos aqui em cima, né Esther? isso, de estria, tem estria, celulite, tem tudo né mãe? isso, como tirar papada gente, vai estar tudo aqui também e também tem o meu ista também, lacrando com as teixeiras, né Esther? é, lacrando com as teixeiras gente lacrando com as teixeiras gente, é lacrando, lacrando verão tá vindo aí gente, vambora lacrar de verdade e hoje vou ensinar para vocês como alisar o cabelo permanentemente com apenas um ingrediente gente gente, para alisar o cabelo gente, em casa com apenas um ingrediente essa receita que eu vou dar hoje para vocês, é melhor do que a queratina e esse alisamento que eu vou ensinar para vocês hoje gente, vai deixar o cabelo de vocês totalmente liso, brilhante e sem frizz, que é melhor do que isso? bom gente, olha aqui, olha a surpresa para vocês gente a margarina, ela vai fazer toda essa nutrição no cabelo de vocês gente, eu vou explicar para vocês como vocês devem passar esse tratamento no cabelo aplique a margarina nos cabelos secos, separando mecha por mecha cubra com papel alumínio ou touca plástica deixa agir por uma hora pessoal lave os cabelos com seu shampoo tradicional e retira todo o tratamento caseiro aplique seu condicionador e deixa agir por 3 minutos enxague o cabelo, deixa secar naturalmente gente, vocês repitam essa receita uma vez por semana ou até vocês obter o resultado desejado gente, essa é a dica de hoje gente não se esqueça de inscrever no nosso canal, compartilhar apertar o sininho para sempre ter notificação de vídeos novos gente e um beijo da roupa para todos vocês tchau, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo porque aqui a prosperidade é sempre pura pessoal tchau, fiquem com Deus tchau, fiquem com Deus m HD tchau, fiquem com Deus Tchau, tchau.